Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim Tomazotti Correia, e são nomes e demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, senhor Elton Witt, ex-vereadora Mirim Nathalie, alunos do colégio Anemere Tessentim, público aqui presente, aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos um bom dia. Bom, antes de começar o meu discurso, eu queria solicitar um vídeo, antes pedido pelo meu colega vereador Mirim, Marco Antônio Dias da Silva, que infelizmente, devido a problemas técnicos, não pôde ser exibido. Então, gostaria de solicitar. Depois do outubro rosa e do novembro azul, chegou a vez de pintarmos o mês de maio de amarelo. Assim, vamos chamar a atenção de todos para um trânsito mais seguro. No trânsito, você desempenha diversos papéis. Exerça todos eles com responsabilidade, gentileza e atenção dobrada. Maio Amarelo. Atenção pela vida. Passa a palavra para, em aparte, para o Marco Antônio Dias da Silva, o vereador. Gostaria de agradecer ao vereador Mirim Pedro, o residente de Fogaça, por dar esse tempo para eu poder mostrar esse vídeo. E muitos outros desses vídeos e informações, ou como você quer ajudar no Maio Amarelo, está no site maioamarelo.com. Esse vídeo mostra que, não só no trânsito, tem que ter atenção, mas também a gentileza para poder respeitar o coletivo ao seu lado, o ciclista ou o pedestre. Obrigado. Bom, agora, iniciando o assunto que eu vim discursar hoje, estou com a leve impressão que aqui na Câmara estou começando a ficar conhecido por trazer assuntos muito polêmicos, meus discursos, meus apartes, o famoso dar nos dedos, que eu não consigo falar sem da lição de moral. Mas hoje eu trouxe um assunto um pouquinho mais descontraído e intimista para discursar. Eu vejo aqui para falar um pouquinho de uma ONG da nossa cidade, As Jovens com uma Missão, ou simplesmente Jocum. A Jocum é uma organização não governamental que tem em vista trabalhos sociais e de inclusão, por meio da educação, nos princípios cristãos. A Jocum é uma organização que possui várias bases, espalhadas por todo o Brasil e o mundo, fazendo diversas ações sociais, missionárias e humanitárias, como, por exemplo, o filho do coordenador da base da Jocum de Lumenau, é o Josafá Valderrama, que ele fez trabalhos sociais em Cuba, em Porto Rico. Isso realmente é uma coisa muito boa. E essa ONG possui uma base, como eu disse, aqui na nossa cidade, mais especificamente na Rua Sarmento, na Vila Itopava. A base de Lumenau é comandada pelo pastor Luiz Valderrama, e creio eu que é uma ONG que devia ter um destaque muito maior dentro da nossa cidade, porque na sociedade atual em que a gente vive, eles são alguns dos poucos que se recusam a aceitar o declínio moral, tentando formar futuros cidadãos de bem. Porque, mesmo você sendo cristão ou não, infelizmente, você é obrigado a admitir que os princípios cristãos de amor e de respeito ao próximo são princípios que deveriam ser aplicados a todas as pessoas. Então, eu e meu colega, vereador Mirim, Marco Antônio Giza Silva, nós participamos de parte dos trabalhos de SONG, como no começo do ano, onde fizemos um trabalho de evangelização na cidade de Timbó. Foi uma experiência revigorante e satisfatória, pois estavam fazendo algo de bom pela sociedade, por meio de músicas, de dança, ou até mesmo de um teatro, tentando levar essa mensagem de paz para as pessoas. Com a palavra em a parte, o vereador Mirim, Marco Antônio Giza Silva. Quero agradecer pelo assunto falado, que realmente é muito importante. E não só o que você falou, é muito importante, claro, a religião, para alguns, mas não se trata somente de religião, e sim pelo simples fato de poder ajudar o próximo, formando cidadãos para o futuro. Muito obrigado pela parte, senhor vereador Marco. É justamente o ponto em que eu queria chegar. Não é só pela religião em si. Você faz isso realmente para ter uma ação social, para você ajudar a sociedade de alguma forma. Inclusive, a Jocum tem um projeto com adolescentes, entre 12 até 17 anos, onde, com um pequeno investimento de cerca de R$ 120, é feito um trabalho no formato de um acampamento, na base da própria Jocum, onde são feitas gincanas, momentos de louvor, entre outras coisas diversas. E eu confesso que me apaixonei pelo trabalho lá desenvolvido, pois tanto o trabalho em si, quanto as pessoas que o desenvolvem são realmente demais. É uma experiência indescritível. E uma coisa eu posso garantir, quem uma vez conhece a Jocum, nunca mais esquece. Que a paz do senhor esteja com vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.